E aí rapazes, trago ele o C7, estamos de volta, estamos aqui, estamos, como vocês podem ver, gravando, ah maluco, se vocês perceberem no canto superior esquerdo da tela, acho que é isso né, é lá, no canto superior esquerdo da tela, agora tem um bagulhinho de gravando, por quê? Porque lembra aquilo que eu falei, na última live, sobre onde gravar as coisas, estou efetivamente agora, gravando as paradas em live, e aí pra fazer isso, só pra sempre deixar a galera da live avisada, eu vou upar tudo tá chat, eu tô com dinheiro, eu vou upar tudo, só pra deixar sempre a galera da live avisada, eu botei daí um indicadorzinho, é, pra enfim, pra deixar as coisas tudo claras, Hoje nós temos uma coisa bem interessante que a gente vai fazer, que eu não sei se vai ser boa hein, nós estamos ainda com o nosso projeto de ter uma antiquara, nível máximo né, e nesse projeto hoje a gente vai levar, Jesus amado, a gente vai levar ela numa missão gigante, porque a gente também vai fechar os emblemas aqui, precisava numa missão gigante pra fechar os emblemas não, mas a gente vai fechar os emblemas né, então tá, então vamos, meu Deus velho, é, no entanto, tenho medo chat, tenho muito, muito medo, porque puta que pariu, Então ela vai full scout né, eu não vou nem botar nada, nada nela que preste pra alguma coisa, ela vai full scout, porque a gente não pode ser surpreso, e enfim, isso começa a acontecer mais forte né, nas missões amarelas, a gente não pode ser surpreso, e a gente não pode, e a gente tem que dar scout aí na nossa frente pra não tomar armadilha, que se a gente tomar armadilha a gente tá na bosta, muito hard, cadê a porra do livro velho? É um livrinho azul? Não, é um livrinho, ou não é um livro? Eu tô tentando olhar só livros O que aconteceu com o bagulhinho desse cart velho? Reconhecimento armadilha, e aí tá aqui porra, ele é comum, não sei, não, não, isso aqui é o de reconhecimento, cadê o de não ser surpreso? Não tem um livro que é menos 20% de não ser surpreso? Pô, eu estou Eu tô ficando muito louco dos cocos, chat Caralho, velho, esse tempo todo jogando Darkest Dungeon fez isso, velho, finalmente É agora, é aqui Tá acontecendo, chat Tá acontecendo Eu jurava que tinha um livro de não Tinha menos 20% de chance de a gente ser surpreso Será que é alguma coisa específica? Não é alguma coisa específica Reconhecimento, reconhecimento Eu desequipei todos os trinkets já, tá, chat Então, o que é pra tá, é pra tá aqui Caralho, fizeram um pet, velho Fizeram um pet no jogo ontem Fizeram um pet no jogo E não existe mais, velho Não existe mais o bagulhete Eu vou botar esse livro, então, só pra estacar no bagulho, então, velho Só pra ter mais reconhecimento ainda Ai, meu Deus, eu acho que eu tô ficando maluco, velho Eu jurava que tinha um... Um negócio de não deixar a gente surpreso, mas tudo bem O resto vai full dano, né? A gente vai fazer ele de metralha Eu acho que a gente vai fazer ele Aqui com... Crit, velho Porque ele já ganha dano Ele já ganha 20% de dano aqui A gente pode botar precisão e crit aqui E aí, nele, a gente põe dano E dano E é isso E aí eles são coisas... E aí é ela healing, né? Ela é os nossos negócios de healing normal Então ela vai receber isso aqui Que eu rolei de healing dela muito forte E qualquer outro que a gente tava pondo Não era esse aqui do... Meu Deus, não Não era esse aqui do stress, era? Caralho, cara Eu tô me perdendo nos meus próprios trinkets já, velho Não, acho que era esse ancestral, sim Dá mais 10 de dano de stress Mais 25 de cura Eu jurava que a gente tinha alguma coisa Eu tô cheio dos achavam que a gente tinha um negócio que não tinha hoje, hein? Nunca vi, velho Tá, é isso Fechou Tá falando pra caralho Missão gigante com antiquária, tá? Missão gigante com antiquária, chat É pra pegar... Dinheiro Tá ligado? Eu vou... Pegar dinheiro Eu vou focar em pegar só dinheiro Eu acho que eu vou levar só dois stacks Porque... Eu não tô gastando todos em coisas Porque isso aqui é missão gigante É foda Mas ainda assim É... Quase, hein? Quase 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 um desastre acontece Oi, leve Pro bom, minha vida Pode passar, meu amor Pode passar, pode passar Não tem nada de novo aqui, não 1, 2, 3 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Eu vou pegar seis chaves 1, 2, 3, 4 Pode pegar um stack disso aqui Dois stacks disso aqui Vamo 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 iniciar Meu Deus do céu Vé Como é que pode? É... Quero ver, velho Quero ver o que vai acontecer Tô bem curioso Me cafeinar enquanto eu penso Junto com a tela de load Sobre Chegamos reconhecendo já Alegria 100% das batalhas de sala Isso aqui pode acabar muito rápido Ou muito devagar Legal É... Eu vou ser um pouco conservador No uso das tochas Cara, a gente tá aqui De novo A gente tá aqui Pra fazer Dinheiro Dinheiro Tá ligado? Meu Deus Eu tô com uma mordida Pegou raiva Tudo bem que ela não ataca Então tudo bem Mas caralho, cara Não adianta ter feito isso Se bem que eu acho que Com os skills que ele tem Ele consegue corrigir o meu É... Damn Tá bom Jesus É... A gente tá aqui Pra pegar dinheiro, velho Porque quantiquária Como... Como ela estaca Até 2.500 Eu acho muito difícil levar Levar mais... Tá ligado? Mais besteira Junto com o que a gente Mais curioso, né? Mais junto com o que a gente For trazer Com todo o dinheiro Junto Porque, velho É... É muita parada, tá ligado? Ela vai estacar nosso inventário De uma... De uma... Grosseria Tá ligado? Por exemplo Cara, eu acho que eu vou largar Esses milzão no chão, velho Porque eu já vou pegar Mais 500 ali na frente Eu vi que tem uma parada Ali na frente Eu vou largar os milzão no chão Vou pegar mais 500 aqui, ó Mais um negocinho desse As the light gains purchase As the light gains purchase Spirits are lifted Purpose Is made clear Uhum Acho que eu vou... Acho que eu vou dormir agora, chat Já é de prima Quero matar os caras lá do fundo, né? Pra não ficar enchendo o taco Vamos sentar a mão na galera lá atrás Já dá o esquiva Que a gente já viu que custa caro Quando a gente toma... Toma bomba Uhum Vai porque vai matar, né? Their formation is broken Aqui tem mais chance de receber crit ainda Que vai juntar com todos esses crit Do bagulho Rasgar os marcados Falamentex Tento... Vou tentar, né? A gente tá com um monte de coisa Que tira o stun Por isso que normalmente Quando eu tô com isso aqui Eu não tento tanto, né? Tipo, não é um monte de coisa Nenhuma parada Mas é... Uhum Calma aí, calma aí Vem cá Fala aqui com nós Facosa? Nossa Mas manja muito, véi Foi tudo por causa do raiva Foi tudo por causa do raiva Eu tenho certeza, chat Vou tentar pescar um crit aqui Ataque inofensivo Let's go Ele tá muito no fundo, é verdade Ele tá a partir da terceira posição Aí os ataques Uhum Lota as coisas Eu fico um pouquinho mais fraco Mas aqui não Cura ele, maluco Vai Olha a Antiquaria, velho Ganhou bônus e tudo Antiquaria Multi... O que é o nome disso? Multi coisas Multi facetas Senta a mão Impressive Que pena que quando... Que pena que... Se ela tivesse Essa coisa mais ridícula da história Mas que pena que a Vestal Não tem nada que ela possa fazer Pra marcar alguém É... Eu reconheço Quão insano isso soa Porque se ela pudesse Marcar alguém Ela ia ser tipo O boneco Uma roubada A existência É... No entanto Também ia ser massa Pô, será que a Antiquaria Antiquaria tem alguma coisa Não pra marcar o amigo Porque isso aqui é pra marcar o amigo Será que ela tem alguma coisa Pra marcar... Pra marcar o alvo Depois eu vou dar uma olhada Eu não conheço nada Das skills do Antiquaria Eu só conheço essas Eu vou topar ele, velho Eu só conheço essas Porque é só o que eu uso, né Vai errar Caralho, velho Curei 12 Isso aqui cura... Não Mas eu vou dar esse healing Pra dar offset No... No dano aqui, ó Que ruim Quanto que ele tem de proteção? 50% Minimum damage Let's go Eu vou tentar matar Eu não queria... Eu não queria deixar... Brother Help me Calma, calma Aí... Usa... 4 Eu não preciso de nada Pra estresse, né Pega essas duas comidas Pega isso Isso aqui precisa pegar também Joga o resto fora Dinheiro Junto com os bagulho aqui Aí... Isso aqui pra não tomar ambush Ahn... Isso aqui é só pra habilidade De corpo a corpo Choramos Mas tu tem, né Isso mesmo Pegar mão surpresas É bom, velho E eu vou tirar um pouco Do estresse dele Por causa do... Toda essa merda E agora Eu queria dormir cedo Justamente pra que a gente possa Tentar pegar algum tesouro Porque vai vir tudo em bolo Sempre, tá? Nada disso aqui a gente vai pegar Nunca Então foda-se Tá de boa Eu acho que ela vai ser a maior merda Das armadilhas, né Porque ela não tá... Caralho, ela não é Caralho, ela não é, velho Ela tá com dois trinquedos Mesas armadilhas Gosto Gosto de bagulho de tocha, velho Gosto de bagulho de tocha Waiting to be spent Waiting to be spent A fortune Waiting to be spent Só isso Curiosos ficam pra trás Curiosos e coisas ficam pra trás Não pulou pro mapa Ah, tá Outra coisa que é muito reconhecimento também Muita chance de... Sala secreta, né Que eu não sei se eu quero ou não quero Cara, eu nunca sei se eu quero Quando eu tô com a ticória Porque tu já tá com tanta coisa Na sala secreta Tu vai vir mais 300 coisas Tu quer gastar os teus... Tu quer gastar os teus rolês, tá ligado? Tu não quer ficar com chave na mão, velho Tu tem que ter uma chave pra sala secreta Mal for With misintent Hello Jesus Chegamos de surpresa Tá tudo certo Ai, meu caneco Tá Eu vou sentar a mão Nessa desgraça aqui, olha Adoro, velho Não fala nada Olha É nóis Vai Tá aqui em área Resistência Cara Cara, eu vou topar ele, velho Eu podia stunar o maluco da árvore, né Eu acho que era mais jogo Deveria ser mais jogo fazer Mas sei lá, velho Boas esquivas Boas esquivas all over the shop, velho Vamos agir quatro vezes seguidas? Não, né Pelo amor de Deus Pronto Penalidade Tem mais chance de tomar crit Agora eu vou tentar coisar Porque até vai aumentar a tocha Let's go E atordoou ainda Nossa senhora E isso aqui dá mais dano Contra quem tá atordoado 25 Farkosa Dá afronta Vamos Eu não vi se ela tinha skill de coisa Falei que ia haver Marco alvo Não, peste Jesus Um bilhão de esquiva E que não era de saldo furtivo É isso Não tem Ele pode tomar até o tiro O tiro Caralho Eu dou mais dano contra marcado no tiro Não lembra disso Ou melhor Eu não sabia disso Eu acho Shoryuki Não, ele tem Ele tem Muita resistência Pô, vou marcar com ele Com certeza Ele tem habilidade pra marcar Só não tá upada mesmo, velho Calma aí Calma aí Calma aí Nossa, esses dois Com o dog junto Jesus A putaria que não deve ser Tenta se tornar de novo Chate, impossível, né Ganhou 50% de resistência É Ele tá com 220 Não, 120 Ele tentou mudar a gente De lugar, eu acho Que isso, velho Tu vai me dar um Tricket lendário O jogo Caralho, cara Meu Deus Eu gastei o bagulho Todo lá E eu tô com 12 Filha da puta Que jogo, velho Eu não tenho nem liberado Esquece Esquece A gente levar esse grupo De novo Opa Quem aqui É a pessoa Mais cagada Da situação toda Cara, tu não é cagado Mas tu tá Bem direitinho Na real Tu é o que tenho Ah não Infalível Tá Ou não Mas tu tá Tu é um Tu é o God Não, tu não é o God Godfroy Cara, eu vou fazer isso nela Eu não acredito que eu vou desperdiçar isso nela Eu vou desperdiçar isso nela Chate Ou não, né Ou é um chamado Estou aqui pra aceitá-lo Tomou no cu Tava bonitinho Agora é despreparado Ai Jesus Velocidade precisão Esquiva Se tu dá uma Holy Water ali Se não me engano Tu perde um Quirk Mas em vez disso Nossa, o puto O que que tu tem? Tem delírios e visões religiosas Tá, manja Chate Ai, como eu queria poder chegar Jogar aqui Só que se eu puxar ele pra frente Eu não consigo dar o tiro Que eu quero dar Então foda-se Então eu só vou sentar a mão mesmo Velho Shoryuken? Acho que agora é o Shoryuken Resistiu ao movimento Ah Se ele ia a dois Pra trás Nossa, ia ser o bicho Ia ser o bicho Porque daí a gente ia conseguir Atirar nesse desgraçado aqui Tudo bem Tá de boa Tá de buenas Consigo stunar os dois? Let's go Caralho, meu O grupo tá esguio, velho Tamo jogando só a galera do Matrix Ele de novo, óbvio Pau no seu cu Caralho, velho Agora ele apareceu 9x17 com 23% de chance de critar Quase minimum damage Alegria Facoza vai até onde? Dá mais esquiva pra geral Dá mais esquiva pra geral Deixa isso quieto Cortar e fatiar É, eles vieram mais preparados O maluco ali no fundo Que só tá mais Tá meio avoado Seja julgado O maluco ali no fundo O maluco ali no fundo Esguia o chat Eu quero que ele resista Ao movimento Ele não resistiu ao movimento Chorei Ou ele vai tomar Vai tomar daqui mesmo Não consigo dar tiro Na primeira posição Esse maluco tá doído Esse maluco tá doído, velho Ia me empurrar pra trás Desgraçado Prove que não é um blefe, amigo Prova como? Com o quê? Dividir o maluco em dois Tomou um point blank, velho Goddamn Tomamos um point blank, velho Viu? Ficou cheio dos bunters aí Falando horrores ali do brother Prove que não é um blefe Outro maluco tirou uma pistola Encostou na tua cara E te deu um tiro, velho E agora faz o quê? A mesma coisa, né, Diogo? Senta a mão Se vinga, gato Se vinga Tomou, velho Maluco tomou Meu Deus, que luta Nem surpreso Meu grupo vai sair inteiro Com raiva daqui, velho Quanto tem de esquiva? 24? Tu já tá com raiva Não tem problema A dizzying blow To body and brain A dizzying blow To body and brain Brain Brain? Body and brain? Isso Nossa, vocês posicionaram Amei Amei o posicionamento Posicionamento Óptimo Pra que o AOE Pegue Perfeito em geral Sai Pode envenenar ela Não tem problema Vestiu de raiva Não deixa o Homem com raiva Isso Não acerta Não acerta Para com isso Resistiu Não deu raiva Coisa linda Jesus Cachorro do inferno Não é só no Dark Souls Cachorro do inferno É aqui também Só aqui Dark Souls Só aqui Foram soft no geral Vão embora Chega Quero mais tempo Ficar lidando com vocês Entra a mão Lembrando que ele é grandão Ele é fodão Cheio dos HP Mas ele não tem prot Velho Não estuda Ele não tem prot Tá ligado Então ele Todo dano Entra Entra secar Isso é massa Porque tu dá bastante dano nele Apesar dele te dar bastante dano na volta Calmaria Sem calmaria Acabou a calmaria A facosa Uh Ficou com 3 de vida Ele vai Meu Deus Nossa Senhora A gente tá jogando jogo de luta Ele tá tentando Ele tá tentando jogar Quicar o maluco no canto da tela E voltar o maluco pra frente Graças Ah Brother eu vou descansar de novo Vou pegar tudo Vou largar Vou comer Pra caralho Alguém tem pep talk Ninguém tem pep talk Pega isso aqui Só tu tem Encorajar Mas daí eu sou Meu time é uma Vergonha A pessoa que tá nervosa Vai ajudar a outra Que não tá nervosa Mas tá um pouquinho Ansiosa Esse é o rolê Ahn Tá Eu vou deixar as coisas assim Que daí eu vejo Eu vejo elas mais fáceis Em termos de dinheiro Protesco Opa Ninguém mete a mão Por favor Obrigado Joga fora Gemas Não reconhecemos Aqui enquanto o grupo É surpresa É surpresa Tá Chega de tentar fazer besteira Eu vou só sentar a mão Véio Véio Caralho 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 Eu vou ter que 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 isso Vão tentar recuperar essa porra Não é mais Esses Tão Começaram a fazer decisões Chat Essa é a decisão Aqui 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 Então isso vem pra cá Isso vem pra cá Isso fica ali Isso vai embora Clica nela Clica aqui Põe aqui O bagulho Pega tudo Vira Vamos Não tem batalha Não tem Coisa ali Não precisamos passar A gente precisa desse reconhecimento aqui Cara Eu não entendi isso aqui Véio O que que aconteceu My brother em Cristo Véio Não haverá sangue Para sanguessugas Haverá O que que tu quer sanguessugas Em ti De qualquer jeito Tu tem uma healer Mágica aqui Tu quer usar Métodos Métodos Medievais Não pô Fica de boa Fica frio aí Ó aqui Tentar pescar uns crit Pra ver Ela eu sabia que tava estressada já Ele eu não entendi o que que houve Véio O skill Joga muito Será que ele tem alguma coisa Tipo quando ele é acertado Ele fica Chegado com mim na cidade No cara é a bebê Depois de vitória o model Mão fraca Caralho Ele tem mão fraca Mas 20% de estresse E tocha acima de 70% 75 Me surpreenda Que é só isso Agora Me surpreenda Que foi só aquilo ali Véio God damn Haverá Calma É que é sangue Pra caralho mesmo Relaxa os coco aí Bem onde machuca Mas tu foi a única pessoa Que não ficou mais tranquilo De ver isso aí Véio Jesus Como é que eu tenho um boneco Que tem Que fica estressado Se tem muita luz Véio Isso aqui é pra comida Mas eu vou pegar Porque ela vai trazer Alguma coisa de Não Eu ia pegar E ela poderia Conseguir Alguma coisa Não tiver Meu reconhecimento A gente vai ter Que dar a cara Aqui do lado Faca Desgraça Meu Deus do céu Surpresa Pelo amor de Deus Faca Cacete Véio Desvio Odeio enfrentar Isso aqui Odeio Odeio Eles vão marcar Geral Eles tem chance De dar peste Eles tem chance De destacar Tipo um bilhão De peste Tá ligado Tá bom Tem mais um Vou usar Foda-se Senta a mão Não vai agir Não vai agir Vai tomar tiro Ah velho Nove Ela tinha Dez de vida Ela tinha Dez de vida Ela tinha Dez De vida Como é que pode Achei que ia matar Geral Era pedir muito Não Isso graças Agora Agora que eu me liguei O perigo que alguém Critar nele Ele já tem Dez por cento De estresse aqui Mas Vinte por cento De estresse Da tocha Existir Do lugar Tá iluminado E a gente Tem que Critar Eu tenho que Trazer ele Com Ela tem Menos dez De precisão Por causa Da raiva Eu tinha Esquecido Isso A gente A gente Tem que Trazer ele Com o Jester Ou com o Crusader Aí a gente Resolve O B.O. Ah Eu podia ter Pego Eu não tô Ver Eu não consigo Ver nada Mesmo Então Aqui Teria que Usar o Bagulho Que eu acabei De usar Pra curar Ele Vou Meter A mão Vou Meter A mão Vou A mão Eu só Tenho Mais cinco Tochas Eu tirei Aquelas Outras Que a gente Tinha Que bom Que eu Vim Pra cá E também Socorro Que eu Vim Pra cá Desvia Geral Por que Que nós Não Estamos Pegando Eles De surpresa Hein Eu tenho Um Trinket Lendário Pra isso Tu tá Querendo Me dizer Que o Trinket Lendário Não Está Trocando É Isso Que tu Querendo Me dizer Jogo Pois Eu Não Acredito Nessa Palhaçada Eu Vim Para O Que Limo Estudou Não Só Penalidade Eu vou Dar Focado Isso Aqui aumenta A chance Dele Tomar Crit E Quanto Mais Crit Ele Der Mais Ele Eu Acho Que É Só Ele Que Estuma Limo Grande Galera Tava Na Criatividade Dos Nome Véio Limo Limo E Limo Grande Esses São Nomes Ataques Vá Vou Fazer De novo Porque Eu Quero Que Aumente Mais 14% De De Tomar Crit Com Isso Aqui 34 Mais Os 14 Não Demos Crit Tu Precisa Morrer Se ele Não Morrer Se ele I Poder Fazer Outros Ou Estunar Aquele Tipo De Turno Que Se Tu Não Resolver Ele Naquele Momento O Jogo De Gringol Pra Um Lugar Perível Vai Se Multiplicar Acho Que Ele Se Multiplica Se Ele Erra Sim É Novas É News Tudo Bem É Bom Porque Alonga Batalha Eu quero Que Ele Alongue A Batalha Porque Eu posso Fazer Isso A Gente Já Tá Acabando Com Todo O Estresse Dele Já Falei Isso Várias Vezes Mas Pra Galera Que É Nova Novo Se Você For Ver Todas As Novelhinhas Antigas Se Você Conhece As Novelhinhas Antigas Já Viu As Novelhinhas Antigas Já Falei Isso Várias Vezes Nas Antigas Alguns Que Eu Não Lembro É Que Tu Botava Dois E Tu Tinha Uma Chance De Crit Completamente Sem Noção É Eles Mudaram Os Trinkets E Tudo Mais Pra Isso Até Mas Tu Tinha Uma Chance De Crit Muito Alta Desproporcionalmente Alta Cara Ai Você Quer Procurar Estresse Coisa Ali É Desproporcionalmente Alta E O Que Acontecia É Tu Só Precissava Levar Um Man at Arms Com Caralho Deu boa Tem luta Aqui A gente Precisava Ter Feito Esse Caminho Todo Mesmo Só Precisava Levar Um Man at Arms Com Escudada Com Bagulho De Retribution Que Tu Critava Tanto No Retribution Que Tu Relava O Estresse Completo Do Teu Tempo Inteiro Você Podia Fazer Todas As Dungeons Do Escuro Quanto Que Você Tivesse Dois 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 Trinket E O Man at Arms Dando Retribution O Tempo Ter Não Poderia Ser Ele Porque Ele Na Época Não Tinha Isso A Skill Que Ele Ganha O Retribution É Coisa Nova Isso Antes Era Nova Jesus Nas Antigas Só O Man at Arms Tinha Quando Ele Saiu Quando Ele Apareceu E tudo Mais Esse era o rolê Era bem Massa Mas Ficava Muito Fácil Não Era Um Bagulho Que Era Difícil De Fazer Levar Eles E Sair Metendo Louco Na Dungeon Era Tipo O Bagulho Trivializava O rolê Mesmo Eu Não Acho Que Seja De Todo Mal A Gente Não Usou Um Laudan Até Agora Eu Vou Tirar Não É De Todo Mal Eu Adoro Quando Alguma Coisa Tipo Em Jogo Single Player Fica OP Pra Cacete Acho Divertidíssimo Cara Eu Vamos Pegar Comida Porque Ele É Obcegado Por Comida Então Eu Acho Que Ele Come Duas Em Vez De Uma Só Meu Deus A Minha E Os Dog 43 Dog Resistiu A Doença Sabe Por Que Eu Já Tenho Não Tenho Como Ficar Com Raiva Duas Vezes Eu Já Tenho Uma Raiva Não Dá Pra Com Lá Se Descobado Que É Muito Dano Que Isso Ah Tu Marcou Ela Só Por Que Ele Apareceu Também Entendi Vou Atacar Aqui Pra Ver Se Eu Mato Maluco Minha Chat Crit Tá Baixa Por Que Em Até Não É Porque Tava Selecionado Nela Já Eu Quero Pescar Crit Aqui Velho Dá Offset No Coisa Também Quem Tinha Que Tomar Tomou Não Dô A Minha Pelo menos Eles Estão Dando Target Na Cara Na Antiquara Velho Sinceramente Eu Estou Bravo Com Antiquara Que 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 Preferência É Essa Não Entendi Não Sabe Que É Qual A Preferência Por Ela Assim Legal Eu Vou Usar Muita Coisa E Eu Vou Dar Dodge Que Vai Tão No Cu Não Sei Qual É A Preferência Por Ela Que Eles Estão Focando Tanto Ela Vou Estar O Bagulho Da Tocha Justamente Por Nós Não Termos Muita Eu Deve Ter Feito Nela Boa Nunca Punido Porque A gente Não Tem Muita Tocha Então Chorei Todas Tira Isso Pega Isso Or Is Miril A Trick Of The Elite De Ter Comido Em vez Ter Jogado Fora Tô Aqui Pra Gridar O Máximo Que Eu Consigo Chat A Gente Tá Trazendo Uma Antiquaria Pra Isso Se Não For Assim Nem Me Chama Tá vendo Que Eu odeio Levar Antiquaria Em Dungeon Gigante Tá Ligado A 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 Assim Duzentas Mil Decisões Que Eu Tenho Que Tomar Em Relação A Eu Odeio Tomar Essas Decisões Que Que Eu Jogo Fora Que Eu Não Jogo Que Que Vai Ficar Com Comigo Que Que Não Vai Que Que Eu Vou Precisar Que Tipo Assim Eu Sempre tomo As Decisões Do jeito Que Eu consigo manejar As Coisas Tá Ligado Então Eu Consego Manejar Ficar Só Que Eu Acho Chato De Ficar Bondó De Maluco Eu Acho Chato De Ficar Tendo Que Mensurar Essas Coisas Tá Ligado Mas Tudo Bem Reconhecimento Jogo Voltei Um Treco I'm Going A Fucking Loser Como É Que Eu Tô Com Essa Chance De Reconhecimento Tudo Bem Eu Vou Deixar Aqui 71 Tá De Boa 71 Daí Ele Não Ele Não Ganha Muit Estresse Shoryuken Na Dodge Ele 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 The Blood Quickens Por que Meu Deus Tu Consegue Acertar Lá No Fundo Tu Tem Um Tronco Né Mas Eu Vou Assumir Que Tu Não Vai Conseguir Acertar Lá No Fundo Pancada De Galho Ah Boa Isso Que Vou Jogar Muito Jesus Amado Socorro Vai 10 Nos Dois Uma chance Receber Crito Dodge Bônus De esquiva Eu poderia aumentar A tocha Com o bagulho Dela Mas eu não quero Por causa Da Frangofobia Abras Escuridão Vai errar Obviamente Agora Desceu Horror Isso Aqui Agora Eu posso Aumentar Tá De boa Cê Tá Mão Pancada De galho Vai errar Caralho Meu coração Não aguenta Tiro Normal Aqui 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 Jesus Tá Cara Eu queria muito Meter a mão Na cova Velho Mas A chance De dar Merda É grande A gente Tem muito Caminho Ainda Se tiver Uma batalha Aqui A gente Tem que Fazer A dungeon Inteira Para o nosso Cuideu Tá ligado Não Eu vou Ficar De boa Eu vou Segurar Meus Impulsos Gridness Vai Ai Meu Deus Tá A gente Vai ter Que fazer Uma dungeon Gigante Inteira Mesmo Estás Me dizendo Nenhum Best of Friend Ainda Ectoplasma Tremulante A bruxa E o Ectoplasma Tremulante Tá velho E eu Peguei Eu sei Surpreend Senta a Mão Executed Bônus Dá-lhe Gritão No cu Bem onde Machuca mais De fato Bem onde Machuca mais Vai Vamos usar um pouquinho Pra conseguir Tocha Abraça a escuridão Não Tá Mas Uma esquivou Pelo menos Vai se duplicar A luta Volta Ao que era No começo Sai Não Ele não Velho A 13 E 3 Tá de boa Tu vai se multiplicar De novo Ou tu vai ficar Grandão Caralho Vocês não acham Isso aqui é festa Tá comendo Amigo Tão achando Isso aqui é bagunça Teja julgado Brother O resto Devia ter dado Um tiro nela Mas eles podem Na real não Porque agora Se tiver dois deles Eles podem se juntar Num E aí vai ficar O limo grande O limo grande Mas eu vou Nela Tomar um curso As portas de estresse Aí Sai Julgado Yes Caralho Velho Convidou os amigos Tudo pra festinha Assim Não perguntou Porro nenhum Só chegou Convidando Não tem mais tocha Chat Ninguém Mete a mão Ah mas eu não tenho Mais o bagulho Também Caralho Ele veio aqui Inteirinho Ah tá Foi só estresse Graças Eu prefiro que seja Só estresse Ele veio aqui Inteirinho Pra quê Pra no final Só se fuder Vai meter a mão Uau Incrível Impressionante velho A gente fez um stack Inteiro disso aqui Ah nós não temos mais tocha Chat Fudeu As lutas agora Vai ser tudo Meu Deus Yes Tá O objetivo é matar Esse brother Eu tenho que dar o dodge Porque eu preciso dar dodge Das coisas dele Ahn Não Eu vou tentar matar ela Boa esquiva Joga muito As coisas estão indo de mal Pior chat Seja julgado Ele ia esquivar 100% Ele tem muita esquiva 29 Eu também não gosto não Porque eu tava meio estressante Nossa senhora Vai topar o estresse Meus bonecos Caralho mesmo Né velho Passamos a dungeon inteira Suave Aí vem dois malucos Agil e isso aqui Isso aqui é foda A gente é muito ruim Nesse aspecto Tô ruim cara Boa esquiva Também estressante Cara eu quase quero Que estoure o bagulho dela aqui E ela ganha um virtue Ela começa a buffar geral Boa Graças Taque de carícia Vem Dá uma bracinha aqui Resistiu A gente tem Se quer Não tem né Mata essa porra Pelo amor de Deus Nem deu horror na gente Então Ter ou não ter o laudo Não fez diferença No final das contas Ah Eu primeiro Graças Vamos Jesus Ahn Tá Agora véi Agora Vou pescar crit No healing mesmo E é isso Porque porra Que tristeza Vem Tomar dois ataques Estressantes Numa Como é que é Numa Numa dungeon Mais alto Sem ferramenta Para lidar com É muito foda Vem E conseguir encaixar Em antiquária Também é muito difícil Nessas horas Aumentar a chance De crit De geral Pesca crit A gente dá Offset Em todos os Dot Que a gente Tava tomando Dá crit É só ele né Pô Porque não Todo mundo Porque que Alon ficou feliz Porque que Alon Olhou e falou Porra Marra da caralho O brother ali Tá arregaçando Bagulho Não consigo fazer ele Não atacar Muita um pouquinho A nossa tocha Vai Bom crit A powerful blow Yes Yes I believe He's beginning to believe Senta a mão É É Nossa GG Vamos ver se vai fechar aqui Ou se a gente vai ter que ir mais pra frente ainda Esse jogo Filha da puta Vai fazer Eu fazer a dungeon inteira mesmo Velho Entrei numa dungeon gigante E o jogo vai fazer A gente fazer a dungeon inteira mesmo Cara Eu não acredito Nisso Velho A pachorra Do filha da puta Velho Esse jogo Dedo no cu Sai Óbvio que vai acreditar Vintão de estresse Também Olha ali Olha ali Esse jogo vai fazer A gente fazer a dungeon inteira mesmo Cara Eu não acredito nisso Lembrando que eu tô só não atacando com ele sempre na primeira rodada Por causa da porra da doença que eu peguei aqui Que ele meteu a mão No bagulho É por isso que a gente tá tomando no cu forte também Porque a gente deveria tá se livrando da maioria Dessa galera No começo já Mas não Vez deixar a gente quara Meter a mão nas coisas Não Porra Sério que a gente achou a gangue dos cachorros ainda Como o último Nossa Vai jogar os Vamos jogar ele Quatro Que bom que a gente não pegou eles surpresos Porque se a gente tivesse pegado eles surpresos Era bem possível que eles Que eles agissem oito vezes E se eles agissem oito vezes A gente ia tomar no cu Velho Nem pra matar Chorei Já tá com raiva Já tá com raiva Pode largar dela Já tá com raiva Você não precisa mais ficar dando raiva nela não Ela já está com raiva Já tá com raiva Não tem mais o que fazer Ele não tá com raiva ainda Não deixa ele com raiva Por favor Obrigado Tem um monte disso aqui Agora a gente vai usar pra caralho Essa merda O critão Tu usa também Não tem problema nenhum Praçalha geral Vamos Pelo menos eles tem pouco HP Então é uma luta rápida Velho Mas porra Desvia Que boa Precisa que você desvia Pelo amor de Deus Obrigado Matordor Por favor Graças É só pro dog não agir Velho Meu Deus do céu Eles agindo É muito terroripano Massa Pacosa Boa esquiva Joga muito Ai Tá Tá nela Nela é só o crítico mesmo Que me deixa mais nervoso Já usa essa merda Pacosa Vai Caralho Antiquarian Artilheira Matou pra cacete Nem tem porque curar geral O que vier vai com a gente Caralho Sai Me tira daqui Velho 40k Não é nem tanto dinheiro assim Vou ser bem sincero Sensível à luz Ele perdeu E ganhou gostos bizarros Ah não Ele perdeu gostos bizarros E ganhou sensível à luz Meu brother Odeia a luz Velho Ele se estressa mais com luz E ele se Dá menos dano com luz Velho Cacete Olha isso Velho Como é que pode Meu Eu vou mandar vocês Vocês saíram tão cagados Disso aqui Meu Tu saiu todo Tava tão bonitinho Velho Tu saiu Todo cagado Velho Que que é naquela seringa Ô Tomar que é uma coisa bem ruim Calma chat Tem mais uma coisa que a gente pode fazer também Antes da gente ir Que nós finalmente temos Trezentos Velho Trezentos A luz da tocha fornece um benefício maior Alívio de estresse ocioso Foda-se Atiradora Mestre dos cães Soldado Destruidora Mosqueteira Isso aqui parece roubado Precisão PV máximo Precisão é bom Mas a gente consegue bastante coisa Precisão Isso aqui é só pro bufão Dois pontos de repouso adicionais Se você tiver pelo menos uma Ominação Enfernação Leprosa Cara Eu vou pegar o negócio da tocha Eu tô muito Curioso pra saber o que que é Eu espero Que não seja só tipo assim Ela dá mais luz Não Tá ligado Que seja um bagulho mais Mais Sabe A gente crit mais Tá Qual a coisa seja forte Roubada Que é trezentos Escudos Velho Chat Cacete mesmo Se você não curtiu esse episódio De Darkest Dungeon Se você não curtiu não esquece de dar like Se inscrever Compartilhar com todos os seus amiguinhos Ajuda muito Lembrando que você pode se tornar Um membro Do canal do Youtube Também Você ganha várias coisas extras lá Como Vídeos exclusivos E nome no final de alguns vídeos Vídeos específicos Que eu tô fazendo mesmo Então É isso chat Damn Que surra Mas Continuamos com o nosso projeto De botar uma antiquara No nível 6 Não sei porquê É nóis Quem não esquece bem aí Space Dragon Going Dark